As pessoas às vezes entram em um relacionamento e os sinais estão todos ali, falando assim, essa pessoa não serve para você, ela não quer o que você quer, ela não te ama de verdade. Mas você não quer ver esses sinais e você insiste em pensar assim, não, mas eu vou mudar essa pessoa, ela vai me amar, ela vai me amar, ela vai ficar, ela não me ama ainda como ela deveria, mas é porque a gente só tem esse tempo junto, mas deixa eu ter um filho dele, deixa eu mostrar para ele o quanto eu amo, que ele vai mudar. Então, infelizmente, Renato, a pessoa, ela descarta todas as diferenças que são prejudiciais, né, no caso aí desse reprovado no teste, a maturidade, né, gritante, ela já é uma mulher, já tem a vida dela, ela já está lá na frente, ele está lá atrás, ele quer aproveitar a juventude dele. Então, essa diferença aí, talvez agora ela não sinta tanto, né, ela não está fazendo tão mal para ela agora, mas daqui a um tempo vai fazer mal, porque ela vai querer um marido, ela vai querer um homem que toma iniciativa, que venha protegê-la, que venha mostrar para ela que ela é tudo na vida dele e ela não vai receber isso de volta. Então, essas diferenças, você tem que ver, avaliar logo no início do relacionamento, se possível, antes até de entrar no relacionamento, porque depois elas vão, elas vão ficar mais gritantes, né, elas não vão mudar como muitas pessoas pensam. Agora, é claro, há diferenças que não fazem mal nenhum. Estava lembrando aqui dessa música, vamos ver, o pessoal da nossa idade vai lembrar mais dessa música aqui. Não aguento mais, birita, e a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o vozinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio, todos os otas sabem, ir para casa é quase duas vezes. Então, essas, quem conhece a música Eduardo e Mônica, Legião Urbana, linda música, linda letra, muito inteligente, etc., no sentido de composição, mas no sentido de amor, ela romantiza a diferença, né, o Eduardo e Mônica tinha diferença de idade, tinha diferença de personalidade, tinha diferença intelectual, tinta e beleza, e tudo. E no final, eles viveram felizes para sempre. Lindo na música, na prática, nem sempre é assim, quase nunca é assim. É, porque hoje as pessoas colocam tudo na conta do amor, né, e aí quando elas veem que na realidade as coisas não... O amor não tá conseguindo resolver o problema, elas começam a falar, ah, tá vendo, perdi o amor, acabou o amor. Não é que o amor acaba, é que as pessoas colocam tudo na conta dele. E o amor não é um ser que resolve problemas, né, o amor é tão bacana quando você conhece o amor inteligente, né, porque quando nós estávamos tendo os nossos problemas de casamento, nos 12 anos de problemas, 12 anos, nós nos amávamos, né, mas o nosso amor não estava resolvendo os problemas, sabe, ao ponto de eu chegar para o Renato e falar para ele, eu não quero, eu vou me separar de você. Quer dizer, eu amava o Renato, eu não queria me separar dele, mas eu não sabia como lidar com a realidade das nossas diferenças. E esse é o problema das pessoas, né, é fácil você colocar na conta do amor. Não, o amor vai resolver isso, eu amo tanto ele, ele é totalmente diferente de mim. Ele não quer o que eu quero, não tem os mesmos objetivos, nós não temos os mesmos princípios, nós não temos a mesma fé, nós não pensamos no mesmo jeito, mas o amor, o amor vai resolver isso. É fácil, Renato, fazer isso, né. A realidade, porém, mostra que isso aí é falho, esse pensamento é falho, o amor não vai resolver os seus problemas, as suas diferenças. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti